Flagrante no bairro de Mandacaru, aqui em João Pessoa, foi o furto de uma moto placa KFY6779, ano 2023. Essa moto pertence a uma professora que foi furtada na frente da escola na segunda-feira passada. Imagens de circuito de segurança registraram a ação criminosa. Quem tiver mais informações sobre a moto ou o suspeito, liga para o 190, que é o telefone da polícia militar, ou até mesmo para a dona, a dona do veículo, que é a Leia 996122938, 996122938, tá?